E o programa Terça Especial pela TV Alfenas está visitando o último dia da festa dedicada a São Pedro. Ao meu lado, o artista mais esperado durante toda a programação da festa em São Pedro. É, sabe por quê? Porque o que tem de gente aí não é brincadeira. Ai, que legal, eu fico feliz demais de poder voltar ao Fenas, porque eu soube que eu tive aqui há muitos e muitos anos, que eu não estava mais me lembrando, é porque naquela época que a gente viajava feito louco por aí, de cidade para cidade, fazendo turnê, e acabava confundindo. Mas hoje eu tive uma surpresa muito agradável, porque logo que eu adentrei na cidade, eu me surpreendi com uma cidade imensa, e que eu não tinha essa ideia de ao Fenas. Então foi uma surpresa agradável vir reconhecer ao Fenas. Márcio Grek, eu fui produtor de programa de rádio no ano de 1988, 89, 90 até 95. Naquela ocasião, tinha um programa, parece que foi ontem, que é para recordar as músicas da saudade. Qual não foi a surpresa minha quando o padre Ságio falou para mim que você vinha? Eu me lembro até hoje das músicas, aparências, infinito. Opa, está no programa. Mesmo? Claro. Que legal. Mas, quando o padre Ságio me falou que você vinha, eu vou estudar um pouquinho mais a vida do Márcio Grek. Qual foi a minha surpresa? Muito legal. Cuidado com essa surpresa. Não, muito boa. Vivendo por viver, de Roberto Carlos, quem compôs foi ele. Ah, é verdade, é verdade. O Roberto Carlos me prestigiou gravando essa minha composição de início, né? Depois eu também gravei, tive a oportunidade de ver também na voz do Sérgio Reis, e do Tiriraquitã. O Sérgio Camargo e o Luciano também. O Sérgio Camargo gravou e foi uma outra. Vivendo por viver, né? Ah, porque o Roberto Carlos gravou uma canção chamada Tentativa, minha também. Foi também, está lá. Isso, é. E depois o Sérgio Camargo também gravou Vendo por Viver, o Sérgio Reis também. Mas você, como... Nossa, é importantíssimo. Pensou que moral, que prestígio. Bom, outra coisa... Eu acho que, inclusive, eu vou falar em nome da maioria dos compositores no Brasil que sempre tiveram vontade de gravar suas canções com o Roberto Carlos e não tiveram essa oportunidade. Eu acho que, para mim, foi um privilégio. Foi o primeiro, né? Foi um privilégio. Foi o primeiro. Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia a sua volta É só você ver As lembranças Me chegam sempre em noites tão vazias Que mexem tanto com minha cabeça Que, quando o sono vem, um dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor Outra coisa, Márcio Greg, naquela ocasião Você, a poluição acaba um pouquinho com a gente A fumaça, né? E você realmente na época Aparece no vídeo e a foto dele No auge da carreira dele O que você sente hoje, vendo tudo isso? Olha, eu costumo dizer o seguinte Que eu nasci velho Eu fui ficando jovem Com a caminhada, a minha trajetória Eu fui ficando jovem Eu hoje estou com 47 Vocês eu não sei Mas eu estou com 47 Então assim A minha vida tem sido assim Uma inversão Porque eu nasci velho Eu com 18 anos era muito mais velho do que hoje É, hoje eu sou um garoto Na minha cabeça, né? Outra coisa interessante, gente Para nós que somos mineiros Somos mineiros Minas Gerais O nosso amigo é mineiro Dá um close aqui Olha que coisa Mineiro Mineiro com muito orgulho Morei muitos anos fora de Minas Gerais Fui para São Paulo Morei alguns anos também em São Paulo Mas hoje eu tenho a felicidade De resgatar a minha cidadania em Belo Horizonte De onde eu não saio mais Só saio para vir aqui em Alfenas E outros lugares No ano No ano 2000 Você participou do programa do Silvio Santos Rei e Majestade Foi E você cantou uma música Que não era a sua Que era do Roupa Nova Ah, seguindo no trem azul, né? Nós vamos conferir agora Através do Youtube Esse momento aí Que o Silvio Santos Converse com você Faz uma trajetória da sua vida Ah, que bacana Então vamos presenciar esse momento aí É aqui na histórica cidade de Sabará Que Márcio Grey que recarrega as suas baterias As belíssimas fachadas da época colonial Fazem um grande bem ao cantor No teatro municipal da cidade Ele ensaia o seu maior sucesso Para um show de logo mais à noite Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu Seu amor Cidade de muitas igrejas Márcio sabe o nome de cada uma delas O que será que ele achou De sua participação do programa? Naturalmente eu fiquei muito feliz, né? Porque inclusive fui agraciado com a coroa de prato Que me honrou muito Com essa ideia do Silvio Ele resgata naturalmente todos esses artistas E nos proporciona esse momento agradável De participarmos do programa Durante o passeio Márcio Grey que experimenta A saborosa jabuticaba Sabará Fruta que ele adora O cantor chega de surpresa A um encontro da terceira idade E é opacionado pelas mulheres Beijo vocês Beijo A joia, tudo bem? Oi, oi, oi Para agradecer tanto carinho Márcio canta acompanhado pela plateia Que conhece todo o seu repertório Você deve compreender-me Se eu quis sonhar O público do Márcio Grey Conhece o repertório dele Mas não conhece ele cantando esta música Porque esta música É do repertório do grupo Roupa Nova Ele faz questão de ganhar a coroa de ouro Seguindo no trem azul Acompanhado pelo maestro A Lailton Assunção E pela orquestra do SBT Confessar sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou o meu coração Queria dar o meu coração No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Toda vez que for assorriar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Se o amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Se do meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Você é fã do Roupa Nova? É claro E sou amigo Quem não é fã do Roupa Nova? É difícil não ter um fã do Roupa Nova Porque são canções lindíssimas E são realmente Os melhores músicos De estúdio do Brasil Eu tive o privilégio De gravar um long play Na época dos discos De lado A e B Aqueles grandão Eu gravei um daqueles Eu gravei 12 faixas Com o Roupa Nova Muito bom E foi um dos melhores discos Que eu gravei Vendo também a sua ficha Você parece que trabalhou No cinema também já Vários filmes A gente é um artista A gente não tem condição Do pequeno espaço Que tem pra falar Ele é artista De TV Ah, tem uma história Muito longa É claro Inclusive eu tô escrevendo Um livro Acho que eu já Escrevendo não Já terminei Agora eu tô Na correção Da pontuação E devo lançar esse livro Talvez esse ano ainda Contando a história Do menino Que eu fui Antes de ser Márcio Greik Me fala Você começa o show Com qual música? Tem que falar? Tem Era surpresa São estrelas As estrelas Porque eu te vejo surgir Quando eu olho pro céu E se eu fechar os meus olhos Eu te vejo ainda mais perto Ah, eu não posso viver Longe de você Eu sei agora Que é loucura Parabéns Enquanto sim E às vezes tenho medo de mim Se eu tornei você É como um sonho Então vou olhar No meu coração Por mais que seja ilusão Eu quero criticar Quero criticar Padre Ságio Foi uma terceira grande festa Em louvor a São Pedro E você é preocupado Com todos os detalhes da festa Todos os detalhes Todos Segurança Comida Atendimento Tudo Há um trabalho muito grande pra fazer Acredito eu Você já está pensando Na quarta grande festa Em louvor a São Pedro Ih Eu estou pensando Na 50 Primeiro Há um trabalho de equipe Eu apareço E o padre Paulo Está com a gente Então nós trabalhamos juntos Porque você Eu acho que hoje A gente não consegue fazer nada Sozinho Não O técnico não ganha jogo Quem ganha é o time A equipe Então há um planejamento Sim Há um trabalho sim Planejado Nós começamos a preparar a festa Em janeiro E vocês vão surpreender Com o resultado da festa Ela vai superar o ano passado Que maravilha Cada ano Mas Mas Esse trabalho Ele é feito assim Cada detalhe é importante Então hoje por exemplo O padre Paulo rezou Quatro missas Vou dar um exemplo Ele batizou Então Ele me liberou Para estar acompanhando as equipes Planejando com as equipes Então Eu penso assim que Quando você aprende a trabalhar Com essas equipes E planejando O segredo da vida O segredo do sucesso É isso Quando você corre Atrás de sucesso Você não tem ele Mas quando você planeja Sem se preocupar Com o sucesso Ele vai acontecer na tua vida Fruto do seu trabalho Exatamente Então acho que a festa São Pedro Desde o início A gente se preocupou em Criar uma estrutura Um centro de evento Uma igreja perto Criar uma mentalidade nova Com pessoas novas Porque nós temos muita gente Viciada na igreja Eu usava chamar de galinha choca São pessimistas São amargas Acomodadas Que nada dá certo Apostar em gente nova Apostar no novo E provou para a cidade de Alfenas Para as cidades aqui da região Que o Marcio Greik Ele não fica caro para vir na festa Ele me traz gente Se eu levar Eu e o Padre É um grande desconto também Não está falando isso Como disse o Como disse o Márcio Greik no show Esse Padre Muxi Então eu penso Não de maneira alguma Mas provou também Que quando você une Religião Celebração É celebração da vida A fé O Padre Paulo Tem uma importância muito grande Nesses dias comigo Depois O lazer O lúdico As pessoas estão Tão cansadas da vida Triste Que bom você sentar Para ver Joaquim Manuel Boate Azul Que bom você Ver Matão e Matias Do Mato Grosso e Matias Para cantar Você mentiu Quando juraste Para mim Fidelidade Poxa vida Todo mundo tem Começa A lembrar Desse pessoal Esse cara Vim fechar hoje Para mim Eu estou emocionado O Padre Paulo Estou emocionado Eu só quero Vou dar o microfone agora Se eu fosse uma pergunta Para ele Que talvez Eu não consegui fazer Eu acho que nós Gostamos tanto dele Iguais Então Eu vou deixar Para você fazer Uma pergunta Para ele Depois Você vai fazer Uma pergunta Para ele Para um padre Já entrevistou o padre Alguma vez? Não Então daqui a pouco Você vai fazer Vou fazer uma pergunta Que ninguém Já não sabe Vamos lá O Márcio Eu já te levei Em Carmo do Rucraro Na festa E hoje Nós estamos trazendo Você aqui Muito obrigado Primeiro Que para mim Um prazer muito grande O Padre Paulo Também está feliz A comunidade está feliz Eu queria Te perguntar Como você está se sentindo Aqui na Paróquia São Pedro Como é que teu coração Está batendo Para encontrar Esses fãs Porque eu namorei De Bairro De Bairro Mas como eu disse Como eu disse no princípio A minha impressão De reencontrar Alfenas Foi surpreendente Porque eu encontrei Uma mega cidade Uma cidade muito grande Eu pensei Que eu estava Já chegando em São Paulo Falei Mas estou chegando em São Paulo Essa cidade é muito grande E foi surpreendente Foi uma surpresa agradável E encontrar gente bonita Também é impressionante Como tem mulheres bonitas Nessa cidade Que eu sou um bom observador Eu já observei Esse departamento É um departamento Que eu já aprovei Obrigado Agora a pergunta É o que tenho que fazer Para você né A pergunta é a seguinte Você está muito bem Galanteado Você está parecendo Até um artista De De cinema Ainda falta o paletó Aquele casaco Tchan Aquele corte É Francesco e tal O que você vai cantar? Olha Eu Eu não vou cantar nada Eu com o Padre Paulo A gente não canta nada Você é porque não sabe Ele canta assim Ele gosta de cantar Eu vou estar lá no palco Rezando Prestigiando você Vou dar uma benção Daqui a pouco A todo o povo Agradecer os coordenadores São 600 pessoas Trabalhando Cara Isso é É muito bonito E eu vou rezar Um Pai Nosso Eu com o Padre Paulo Dar uma benção Vai ter uma mensagem bonita Após a mensagem Nós vamos te chamar Sim E é isso que eu vou fazer Cantar Deixa pra você Não No final Você pode bem Mamadinha Fazer uma dor Fazer uma dor Uma segunda voz Uma segunda voz Eu não sei Eu graças Vocês não sabem O caráter espetacular Que é esse padre O bom humor que ele tem E que transmite pra todo mundo Ele não é nada sério Assim Aquela série E já gravou um CD também Mas eu vendi pra minha família E nem pagaram Tão ruim que era Pra encerrar Pois é Eu quero encerrar aqui Com o Padre Paulo Que chegou aqui E aí Padre Paulo O Padre Ságio Falou tanto aí agora E que você sente Esse último dia da festa Pra mim é uma alegria imensa Eu escutava muito as músicas do Marcio Greik E hoje estar aqui com ele pra mim é emocionante A gente O Padre Ele é conhecido por todos Mas tem pouca oportunidade De conhecer pessoas Que de fato Vale a pena E que a gente quer conhecer Então hoje pra mim Tá sendo uma Uma apoteose Um dia muito especial na minha vida No término da festa de São Pedro Depois dessa Marcio Greik Só vou dizer pra você o seguinte Era no palco agora Que nós vamos ver o recado Que você vai dar Pra multidão que tá aí E vou dizer pra você mais uma vez Eu jamais poderia imaginar na minha vida Que eu fosse conhecer pessoalmente O mais importante Ovelha do Amor Aparência Infinito Que chique Valeu a pena Muito obrigado pelo carinho Por esse prestígio E preparem os lencinhos Que nós vamos chorar juntos É isso aí amigo Eu te darei o céu meu bem E o meu amor também Te darei o céu meu bem E o meu amor também Você pode até Gostar de outro rapaz Que te dê amor Carinho e muito mais Porém mais do que eu Ninguém vai dar Até o infinito Eu vou gostar E então Eu te darei o céu meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu meu bem E o meu amor Do que eu tô vivendo por aí Eu te darei o céu meu bem E eu te darei o céu meu bem E eu te darei o céu meu bem E eu te darei o céu meu bem Na cada vez uma volta, é só você querer As lembranças, me chegam sempre em leite, estão vazias Me beijam tanto com minha cabeça, quando o sol vem o dia de ação É distância, e tinha pouco a pouco a esperança Ter você comigo novamente, e ele é aquele nosso grande amor Guarda-me, proteja-me, sou eu E quando te amo, sou um homem que chega a Deus Na minha viagem pelas estrelas, tu terás Um amor sincero, meu rito, me alterar Meus juízes vivos, são os seus olhos, meu amor Quando te amo, sou um homem que chega a Deus Agora pegue as minhas mãos, me estende com o calor Você não pode recusar, meu amor é Deus Não, 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 não